A prefeita de Cruzeiro do Oeste, Helena Bertoco, autorizou a empresa XLAN a iniciar os serviços de reforma do ginásio de esportes Francisco de Assis, o franciscão. O valor da obra é de quase um milhão e meio de reais. O cerimonial contou com a presença dos secretariados, feriadores, o portal Giba Notícias esteve por lá e traz mais informações para vocês. A alegria, próximo período de chuvas, está nesse dia de sol em Cruzeiro do Oeste e principalmente na primeira assinatura de ordem de ser o isso da Prefeitura Municipal de Cruzeiro do Oeste, de muitas outras que acontecerão no nosso município durante o ano de dois mil e vinte e três. Os novos secretários apresentaram o pessoal aí através do portal os secretários que chegam no ano dois mil e vinte e três. Está ali o Biote, secretário de Agricultura, a gente faz um agradecimento especial ao ex-secretário, o Adelso também, por todo o trabalho desenvolvido e o Biote agora está à frente da Secretaria de Agricultura. Aqui está o Ricardo, que é o novo chefe de gabinete da Prefeitura Municipal de Cruzeiro do Oeste, estará à frente aí ajudando a prefeitura, vendo a desenvolver o executivo e já agradecemos também ao Paulo Pérez, o ex-chefe de gabinete. A ginásio de esporte, como eu disse ali, é palco de grandes eventos, sempre foi, né? Eu resido aqui em Cruzeiro há mais de quarenta anos e sempre esse lugar aqui acolhe a nossa comunidade. Então, nada mais justo do que ser passado por essa reforma, um investimento de quase um milhão e quinhentos mil reais. A prefeita Helena lutou muito para que isso conseguisse na gestão dela ainda e Deus nos abençoando, muitas coisas boas virão ainda para este ano. E nós estamos aqui hoje na primeira hora de serviço do ano de 2023 e que acredito que não será a primeira, será a primeira de muitas, né? E que nós estaremos aí sempre trabalhando em parceria com o executivo, fazendo o nosso papel de legislador, cobrando quando tem que cobrar, auxiliando quando tem que auxiliar, mas também sendo parceiro. É uma obra de um milhão e trezentos e sete mil, né? Sendo um milhão e duzentos que nós conseguimos com o programa FINISA da Caixa Econômica Federal, né? Diversas tratativas com a diretoria da Caixa e cento e sete mil de contrapartida. Aqui vai ser a substituição da quadra, parte elétrica, parte hidráulica, calçamento externo, ou seja, várias adequações. E o principal é a quadra, Giba, até para o município estar apto com as medidas oficiais a sediar a série bronze do futsal. Eu sou entusiasta de vários esportes, aqui é sempre sede, além do futsal, do vôlei, basquete, andebol e o município quer crescer, inclusive na ginástica já fizemos alguns trabalhos, né? E até para eventos culturais o ginásio de esporte é a principal praça esportiva e cultural do município. O esporte é prioridade dentro de uma administração. O esporte de cruzeiro do oeste já sofreu muito. Você sabe que muitas vezes nós não pudemos investir no esporte para sanar em algumas outras áreas, como pandemia, mas agora chegou a hora do esporte. Então nós estamos começando aqui pela reforma total desse ginásio, que é o maior palco da área de esporte em cruzeiro do oeste. Vamos concentrar todo o trabalho de esporte na pista de atletismo, até uma quadra coberta. Então nós vamos agilizar para que os jogos escolares sejam realizados aqui esse ano, inaugurando esse espaço que é de toda a comunidade de cruzeiro do oeste. E lembrando, você sabe que eu gosto de sonhar. Nós vamos reformar esse espaço, mas já pensando que nós podemos viabilizar num projeto, posso até não concretizar, mas cruzeiro do oeste já merece um ginásio maior do que este. Existe demanda e nós vamos trabalhar para que isso num futuro aconteça. Portal Giba Notícias, de olho no que acontece em cruzeiro do oeste e na nossa região.